Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash Humor. Só digo uma coisa, se tu não dá-lhe, dá licença meu parceiro. Só quem tá descalço vai chegar deixando o like. E quem não tiver, vai deixar o like mesmo assim, porque... É fácil ficar descalço. Muito incrível! Um novo Free Fire será implementado dentro do próprio Free Fire. Free Fire VIP. Muitas novidades estão chegando e eu vou contar tudo nesse vídeo detalhadamente pra vocês. Quem aí curte a calça angelical? Também vou falar sobre a calça. Já deixa aqui nos comentários em que nível você tá no Free Fire. Que eu tenho curiosidade de saber em que nível toda a galera baixada que assiste o canal tá. E hoje nós tá como? Nós tá só de buia! Naquele modelinho. Naquele modelinho. Bora assistir agora um videozinho sobre o Free Fire VIP. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto